Só salvinho minha família! Aê, já resolvi gravar outro vídeozão, mano Acabei de fazer um vídeo ali ensinando a reduzir E macho, né? Vamos gravar outro já Pra não ficar sem vídeo no canal Reduzida foi chave, né, mano? Vocês estavam me pedindo Pra fazer vídeo como ensinar a reduzir, mano Mandei lá pra vocês Lá no... Aproveitar, já fiz um vídeo mesmo Já vou dar uma voltinha aqui pra gravar outro já, mano E vocês? Estão suavinhos, meus parceirinhos? Ó Correndo atrás do sonho de vocês, mano É... Eu tô correndo atrás do meu, hein, mano Você é louco, eu não vou parar até eu conseguir chegar onde que eu quero, mano Uma vez o seguidor me deu um salve, Everton Você tá correndo atrás do seu sonho? Toda vez que você fala no vídeo, mas qual é o sonho que você tá correndo atrás, mano? Vou falar pra vocês qual que é o sonho Meu sonho, meu parceiro, é sério, mano Tô crescendo no YouTube Tá ligado? Por isso que todo dia eu tô mandando vídeo, mano Tô correndo atrás, tá ligado? Vocês tá vendo que quase todo dia eu tô postando vídeo, mano Tô correndo atrás do meu sonho, mano Esse é o meu sonho Desde molequinho, mano Eu sonhei em ser YouTube, tá ligado? Eu vi o vídeo do Eder Vi o vídeo do tiozão Vi o vídeo de todo mundo, mano E eu falava Poxa, velho Eu quero fazer isso E aqui, ó Corri atrás Tô gravando um videozinho pra vocês aí, mano E é isso, tá ligado? Everton, tem um foguetão Aqui, ó, meu foguetão É, fi Isso aqui é meu foguetão, pai Meu xodó isso aqui, mano Eu amo essa moto de verdade Os caras falam Everton, tem um foguetão Aqui o foguetão, fi Tô chegando com essa moto Aonde que eu nunca pensei que ia chegar, fi Pra que outra? Eu tô satisfeitão com essa, mano Essa moto vive muito, fi Você é louca, econômica Gosto dela Se eu enjoar de um escapamento Eu posso trocar pra outro, tá ligado? Deixo do jeito que eu quero a moto, mano E é isso Essa moto pra mim tá satisfatória Gosto dela Eu nunca vou vender ela, mano Satisfação essa moto, pai Você é louco Eu gosto dela demais, né Só salvinho Ó meu parceirinho aí, ó Tá ligado, pai Mato vive, pai Cê é louco Mano, a melhor moto que tem é a sua A melhor moto é a sua Tem que pôr isso pra sua cabeça Essa música é chave, hein? É em inglês É em inglês Nós cantamos até em inglês Esquece É isso que eu falo pra vocês, rapaziada Todo dia eu quero passar pra vocês, mano Pra vocês correr atrás do sonho de vocês, mano Tá ligado? Às vezes, mano Tem uma pessoa que precisa, tá ligado? De um incentivo, mano E saber que Mano Você pode ser quem você quiser, meu parceiro Só basta você querer, tá ligado, mano? Eu posso ser quem eu quiser, mano Só basta eu querer, tá ligado? Correr atrás, pai Tô aqui, ó Tô no corre, mano Cê está vendo, tá ligado, mano? Tem meus momentos difíceis? Tem meus momentos difíceis Porque todo mundo passa por dificuldade, pai Mas só não pode desistir, meu parceiro Visão, mano É sério, velho Imagine, todas as vezes que eu desanimasse, mano Eu desistia Nunca que eu ia estar com os 50 mil agora Nunca Tá ligado, meus parceiros? Mano, a gente só vai viver uma vez, mano Então vamos fazer acontecer, pai Tá ligado? A boca Olha essa motinha aqui, ó 160, mano Gosto dela Sou feliz com ela, meu parceiro E é isso, mano O dia que enjoar dessa moto Eu só vou trocar o que? A frente E não sei o que mais, filho Eu tô com ela há três anos assim Não enjoei ainda Alô, capa Alô, capa Aí dá ruim aí Aí morreu Obrigado E ontem que foi meu aniversário Dia 25 Dia 25 Dia 25 de abril Foi meu aniversário Satisfação, hein, velho Aproveitei minha família Fui no restaurantezinho Tá ligado? Não tem nada melhor do que Ficar com a família, mano Desverdadeiro, tá ligado? Mãe, pai Tá ligado? Ah, eu tenho um amigo Vai que você tem amigo, parceiro Seu amigo é seu pai e sua mãe Certo? Ninguém tem amigo no mundo, não, filho Você pensa que o cara é seu amigo Mas, parceiro Se ele traz informação De outra pessoa pra você Pode ir pra que ele tá falando de você Pra outra pessoa também, hein, pai Tem que ganhar as pessoas Que tá com você, mano Por isso que eu falo Amigo é só pai e mãe, filho Tá ligado? Eu comecei com o YouTube Eu pensei que o meu pai Não ia gostar, mano Só que aí ele foi Tá ligado? Ele foi entendendo mais Tá ligado? E Aí ele começou a gostar, mano Falou É, Burton Nunca desista do seu sonho, parceiro Ele falou pra mim Nunca desista, mano E todas as vezes que eu tô desanimado Eu converso com ele, mano Ele passa mó visão pra mim também, velho Nós foi pra Belém, mano Ele ficou Mano, ele ficou orgulhoso Deu pra ver, velho Cê é louco Um monte de gente me conheceu lá em Belém Em satisfação, velho Nós viajamos pra lá Com satisfatório demais Da hora, mano Da hora Cês são demais, meus parceirinhos Cê é louco Por isso que eu falo Nunca desce o seu sonho, mano Quantos minutinhos já Eu vou encerrar por aqui, meus parceirinhos Cê tá ligado, mano Meu celular, ele não cabe Mano, pra baixar vídeo É muito ruim, mano Só consigo Eu só consigo gravar vídeo Dez minutos, mano Até eu comprar um PC, velho Quando eu comprar um PC Aí vai ser vinte minutos De motovlog Certo, meus parceirinhos Tamo juntão, mano Um forte abraço Fica com Deus E nunca desista do sonho De vocês, mano Que todos vocês É capaz, mano Vocês podem chegar A lugar que vocês Nem imaginam, mano Tá ligado? É nóis, meus parceirinhos Um forte abraço, mano É nóis, meus parceirinhos